Bom dia, meu cumpadre e minha comadre, não é não gente, é meus cumpadres e minhas comadres do grupo Caipira e Pirapora, aqui é Gen-a-ra, Dona e Maria perdeu o telefone dele. Oh Dona Gen-a-ra, mas que bom ter a senhora de volta aí, você perdeu o celular, Antão? Uai menina, teve uma vez, só Antão e Reis contavam isso, que estava batendo um passo e o piedrosa perdeu o canivitinho dele, no meio do passo, passo harto, o gado não estava andando nesse passo, e entrou lá uns dozoito homens, tudo com força, um perigo doido, né? Uns meio descabiciados, meio descocados, e o pedrozinha no meio lá, perdeu o canivete, o canivitinho dele, gostava de picar o fumo, pitar não pitava não, mas picava fumo para os outros. E aquilo, rapaz, diz que o Pedrosa, depois que perdeu o canivitinho, trabalhou mais não, 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 não quis saber trabalhar mais não. Ficou percurando e pôs os dozoito homens percurando também, que ele era encarregado, né? Da fazenda Boa Vista, aí, só Antão e Reis, lá debaixo da fazenda, olhando, por debaixo da aba do chapéu, olhamos os dozoito homens, um andando para um lado, o outro, o pedrozinha mandando. Enquanto tu não achar o meu canivitinho, nós não vamos voltar, nós não vamos descer, nem almoço tem. E aquele troço, ele era muito brabo, né? Ficou tido, baixinho, mas brabo. E aquilo, menino, os dozoito homens percurando, foi achar o canivitinho na boca da noite, né? É, ele tinha caído e ele não viu, entrou dentro do cano da botina dele e ele nem percebeu, percebeu, por causa de que ele ficou trepado, sentado em cima da pedra e os homens percurando, os oito homens percurando, o canivitinho dele. Quando ele foi levantar de riba na pedra, onde ele estava sentado, olhando, para ver se os homens estavam percurando mesmo, que era mais alta a pedra, né? Ele via tudo. Tinha um aqui embaixo, tinha um aqui em riba, os homens estavam roçando o mato inter sem foice mesmo, no peito, percurando, que o pedrozinha sempre foi muito exagente, né? E foi até que, quando ele levantou, ele sentiu um troço deferente na canela dele, era o canivitinho. O senhor Antônio Reis, esse dia, aprontou com ele. Ele teve que dar uma porca criadeira para o senhor Antônio Reis com um dozoito leitãozinho, para refazer o serviço, né? Por causa de que os homens ficam tudo à toa, aconteceu com o pedrosa na fazenda Boa Vista, né? Perdeu o canivitinho. Chegou a hora do Mineireis! Chegou a hora do Mineireis!